Estamos de volta agora para falar de educação. Você que está ligado aqui no BDC sabe que a gente vem mostrando o retorno das aulas presenciais nas principais cidades da região desde a semana passada. E hoje é dia de volta às aulas para os alunos da rede municipal de Bauru, a maior cidade do centro-oeste paulista. O Mike Araújo e o Carlos Torrente estão acompanhando esse retorno desde cedinho e vão trazer as informações para a gente. Mike, quantos alunos são aguardados nessa retomada aqui em Bauru? E outra coisa, todos seguindo os protocolos sanitários, né? Com certeza. Bom dia para você. Com certeza, Thais. Mais de 20... A gente começa essa edição do BDC com o assunto de conscientização. Estamos na Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Campanha que busca divulgar informações sobre o tema, já que no Brasil o índice de gestantes antes da fase adulta é considerado alto. Quem tem todos os detalhes sobre esse assunto para a gente é o Adolfo Lima. Adolfo, as estatísticas mostram que aqui em Bauru, o número de crianças e adolescentes gestantes vem apresentando uma queda desde o início da pandemia. Bom, começamos aí com um dado já positivo, né? Bom dia para você. Thais, bom dia para você. Boa terça-feira para todo mundo que está acompanhando. A gente fala do nosso bolso, porque começa hoje o pagamento do abono salarial do PIS e do PASEP. Quem tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a Fernanda Marion, ao vivo, direto, aqui no BDC agora. Fernanda, quais trabalhadores têm direito a esses benefícios? E qual grupo que já pode receber hoje? Bom dia para você. Oi, Thais, bom dia para você. Bom dia também no mês de fevereiro do ano que vem. Quem que não quer um dinheirinho extra, né, Fernanda? Se você aí de casa perdeu algum detalhe, algum prazo, alguma data, corre lá no Globoplay para rever o que a Fernanda falou. Obrigada, viu, pelas informações. Boa terça para vocês aí. Bom trabalho, Fernanda. E aí Obrigado.